Oi meus amores, voltei com mais um novo vídeo pra vocês, tá? O vídeo de hoje vai ser sobre a minha faxina de tarde. Eu ia fazer logo cedo o vídeo, só que o sol tava muito grande, aqui tá muito quente. Aí eu não tive como fazer o vídeo logo cedo pra vocês, tá? Então eu espero que vocês gostem desse vídeo. E não esquecendo, deixa eu dizer pra vocês, se vocês escutarem a zoada de alguém conversando ou alguma criança, é porque a minha sogra está com visita. Então vocês me perdoem, me desculpem pela zoada, tá? Se vocês não me escutarem direito, eu vou mostrar pra vocês. É cito, a casa é perto de beira de estrada, passa carro, desce carro. Então ela tá com visita, então se vocês escutarem aí, ou falando, me perdoem, tá? Não é na minha casa, é na casa dela, então eu não posso mandar, né? Então me perdoem. Bom, vamos começar. Eu vou começar pela sala pra mostrar pra vocês, tá? Vamos. Eu vou arrumar a cama, ó. Tá uma bagunça, como vocês viram aí no vídeo. Olhem a bagunça, olhem pra mesa. Olhem só pra mesa. Meu Deus. Arrumar aí tudo isso. Vamos começar por aqui. Vamos começar a trocar. Esse lençol é muito bom. Eu sempre começo assim, ó. Quando eu vou arrumar a casa, eu sempre começo por aqui, tá? Pela cama. Como vocês sabem, não tem um quarto. O quarto é esse. No caso seria a sala. Então, comece por aqui, hein? Arrumando. Isso aqui vai para o balde sujo de roupa. Como eu já disse a vocês, vocês estão vendo que eu tenho um travesseiro, tá? Tudo é simples. Como vocês já sabem, vocês já viram no vídeo que tudo é simples, tá? Eu não vou trocar os travesseiros. Porque eu já troquei, já não vou trocar a franha. Só vou trocar o lençol. Como vocês viram aí no vídeo, está muito sujo, né? Então, já era pra ter trocado. Sai daí, sai. Ó, esse bonitão, meus amores. Aproveita de mim, tá vendo? Mas vocês sabem que ele é tratado, tá? Então, tem um peso que ele tá lá também. Ele é tratado. Então, por isso que eu deixo essa aula dormindo dela aqui em cima da cama. Mas se não fosse, deixava não. De jeito nenhum. Mas ele é tratado. Mas ele é tratado. Eu tenho que comprar os lençóis pra mim. Lençóis. Não precisa de tomar as gás. Me desculpe aí. O lençóis. Eu tenho que comprar. Tanta coisa que eu tenho que comprar ainda. Mas tem que ter dinheiro. Como vocês sabem, eu não tive lençóis. Agora, no momento, né? Mas tem que comprar tanta coisa aí pra dentro de casa. Pronto, aqui está concluído. Tá? Agora eu vou botar os travesseiros lá de volta. Como eu falei pra vocês, eu não vou trocar a franha. Porque eu já troquei já. Ontem foi um pouco. Não lembra aí. Eu vi aí. Não lembro. Agora aqui, onde a menina dorme. Como eu já achei, eu fiz um vídeo. Sai todo. Sai todo. Sai de aí. A gente se aproveita, né? Sai de aí. Sai de aí, todo. Tá vendo como tô ali, hein, meu irmão? O safado. Ele se aproveita de novo. Porque ele sabe que eu não brigo com ele. Pronto, aqui está concluído. Olhem só a diferença, né, meus amores? Tem muita diferença. Agora eu tô aqui, ó. Suando. Porque eu canso ligeiro. Olhem que diferença. Agora eu vou limpar o rato. Ó. Eu nunca usei. Tô usando esse aqui a primeira vez. Estou super amando. Então eu indico pra vocês. Pra móveis, tá? Como assim, ó. Tipo. Móveis de madeira. Tá? Eu, na marca, não sei mais ou menos. Mas como vocês viram aí, ó. E não é caro, tá? É baratinho. Então. Vou colocar isso aqui. Deixa eu botar isso ali. Aí, Libra, pra vocês. Não tô conversando muito com vocês, fiquei salta. Eu tô fazendo faixinha, então pra vocês verem a minha faixinha, tá? Então eu vou começar tirando tudo isso aqui. Vou botar aqui. Tirar a minha garbeada. Tá, filhão. 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 Botando todo mundo. E é cheiroso, viu? Ele é de lá. Lavanda. É muito cheiroso. Eu gosto de lavanda. Aí eu vou ficar sempre comprando. Quando eu for fazer umas comprinhas, eu vou sempre botar ele. Porque eu amei. Eu indico pra vocês. Vocês não vão se decepcionar. Vão amar, tá? Tá. Primeiro eu limpo todo o canto. Pra depois eu colocar as coisas, tá? Vocês verem aí a televisão nova. Que foi comprada há pouco tempo. Como eu fiz um vídeo, tá? Fiquei muito feliz. Pela televisão que eu não tinha. Então, pelo menos uma coisa nova nessa casa, né? Televisão. Tem muito cuidado. Minha gente, aqui tá muito calor. Não sei se é aí onde vocês moram. Aqui, que nem aqui, viu? Tá em 23 graus. 32. Tá muito quente. Pronto. Já limpei. Agora eu vou botar as coisas lá de volta. Tá. Minha bolsa que sai, tá? Essa foi que eu comprei. Acho que tá com... Sai por uns três. Acho que tá com o mês que eu comprei. Ela foi na Avon. Eu comprei ela. Ela é uma amiga minha aqui. Ela mora aqui perto. Que ela vem da Avon. Meus remédios. Tô guardando. Aqui tá concluído, como vocês verem, né? Concluído aqui. Agora eu vou botar a minha gambiarra lá de volta, né? Olha aí pra isso. Pelo que eu tenho medo de colocar. Porque aqui é uma tomada pra uma coisa só. Tem que botar esse T aí. Agora eu vou limpar ele. Porque ele está com muita poeira. Meu ventilador também foi comprado. Ele está com... Acho que tá com... Tá com uns meses aí também que foi comprado. Tá? Então pelo menos uma coisa nova nessa casa. Duas coisas novas, né? Nessa casa. Olha como vocês verem. Aqui é muita poeira. Uma da estrada que eu já falei a vocês. Os carros passam doidos aqui. Me respeitam. A casa da pessoa. As motos nem se fala. Então como vocês verem, é muita poeira, né? Então tem que sair aqui. Tem que limpar todos os dias. Só que eu não faço isso. Eu não vou mentir pra vocês. Eu não faço isso. Eu faço faxina de 15 em 15 dias. E olha lá. Vou mentir. E eu tenho que limpar. Porque como eu disse a vocês, eu tenho um alergia com poeira. E isso aqui, se eu ligar ele, me falo mal tão grande. Que eu não consigo nem respirar. Então por isso que eu tenho que fazer. Isso aqui é através de mim, né? Olhem a diferença. Olha todo pano. Daqui a pouco eu vou começar a espirrar. Vocês me perdoem. Alergia com poeira não é fácil, né? Eu passei no médico, mas passou remédio. Quando eu tô com alergia, eu tomo. Mas eu só tomo quando eu tô com alergia. Que ele disse a mim. Que eu só posso tomar quando eu tiver com alergia. Então eu só tomo quando eu tô com alergia. É que eu tomo. Por isso também a gente tá tomando muito remédio, né? Que não faz bem a saúde. Já embaixo dos remédios que eu tô tomando, né? Então. Ele tem uma roda aqui no meio, ó. Como vocês viram. Eu tenho que limpar. E aqui já tá cheio de poeira de novo. Porque eu tô limpando e a poeira tá vindo toda a minha pra cá. Pronto, agora eu vou colocar de volta. Como vocês verem, tá limpinho, tá? Você tem que ter prática pra colocar. De volta. Aqui está ok. Agora eu vou tirar ela aqui da tomada. Que eu acho que é essa. É. E vamos varrer a casa. Vou botar. Olha o que é que o tolo tá fazendo, meus irmãos. O tolo tá desarrumando a casa. Vou varrer aqui, tá? Olha que poeira. Olha. O moleque tá com mais doido. Pra trás você é mais ruim, né? É. 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 Pesadinho. Agora eu vou mostrar pra vocês a diferença. Tá? Olhem só isso. Olha. Olha. Olha aí. Tudo limpinho, tudo certinho, tá? Aqui está ok. Sala e quarto. Agora eu vou pra parte da cozinha. Tá, meus amores? E lembrando a vocês Se não ficar bom, me perdoem Porque como eu falei pra vocês Eu não tenho tripé e não tenho uma câmera boa Então o que tá gravando é meu marido, tá? Então se não ficar bom, me perdoem Vocês sabem que eu não tenho os materiais, tá? Então eu vou guardar isso aqui E volto já Agora aqui Dá vontade de correr Vou botar isso aqui, meus amores Pra todo mundo não ir pra lá, tá? Eu vou organizar a mesa Como vocês verem Eu vou botar aqui Vou botar esse lixo Isso aqui é as coisas de Sofia Ela bota por todo canto Nunca vi Minha bíblia, né? Minhas coisas Importante Desculpem a mesa aí Como vocês verem A mesa também Foi herança da minha mãe Como eu já disse a vocês Eu não sei se eu disse a vocês aí Em algum vídeo aí Não lembro muito, sabe? Não tenho muita lembrança Me desculpe também Pela toalha, por favor Eu tenho que criar vergonha na cara E comprar Toalha De mesa Porque essa aqui Não tá valendo nem boi Como se diz Tá valendo nem boi Mas pelo menos Tava organizadinho, né? Porque eu não posso Deixar ela pelada assim Porque fica feia demais Muito arranhada Aí eu resolvi botar Essa aí Pra dar uma Outra comparação, né? Essa aqui foi minha Salguinha de mesa Cortar a carne, né? Vocês sabem Minha garrafinha de café E aqui, ó A celora Pronto Como vocês verem aí Aí está ok, né? Aí está uma parte Concluída Agora vou Para o fogão Não vou limpar muito o fogão Mas, amor Porque O fogão Não sei se eu lavei Já lavei Então eu só vou passar Na bochinha, tá? Porque eu já tinha Lavado ele Antes de fazer Esse vídeo Aí só mostrando A vocês, tá? Olha É a coisa Que mais mela Como vocês sabem E ver, né? Vocês aí Que é dona de casa A coisa que mais mela É fogão E eu tenho pavor De lavar Porque eu não gosto É muito trabalhoso Mas fazer o que, né? A gente que somos Donos de casa Tem que Não tem que gostar De fazer Esse aqui é a minha herança Da minha mãe Que ela deixou Para mim Assim, antes dela falecer Ela já tinha me dado Então Só que eu ainda Não estava na minha casa Esse fogão Estava lá na casa dela Aí depois que ela faleceu Foi quando eu Vim morar na minha casinha E trouxe ele Então Lembro muito de coisa Esse fogão Tem muita história Mas é assim mesmo É a vida Estamos só passageiros Estamos aqui com passageiros Todos nós O pano não estava ali Nem nada Pronto Como vocês veem Aqui está ok Agora eu vou para a parte Da Pia Olhem para isso Então tem garrafa Que está seca Porque como eu falei Para vocês É que está quente A gente bebe Água De garrafa A gente bota na geladeira Para gelar E toma Entendeu? Então está tudo seca Aí Porque se não for eu Está tudo perdido Esses pratos aqui É do almoço Que eu não lavei Vou organizar aqui Ah Cozinha muito pequena A bacia Vou encher logo As garrafas Aquele balde lá Que eu vou mostrar para vocês De água É com ele Que eu faço tudo Tacãozinho Só para cozinhar E encher a garrafa É meu amor Minha rotina Todo dia é assim E quando eu vou fazer faixinha Que é Vasculhar a casa É pior ainda Naquele dia que eu fiz Olha De noite Passando E tanta poeira E tanta poeira Que foi E tanta poeira Que eu tirei De uma cara Eu fiquei um pouco agoniada Eu tenho que tomar Uma remessa Para poder dormir Que eu não estava conseguindo Juro a vocês Lembrando a vocês As garrafas Com tudo Lavadinhas Que eu já deixei Ali lavadinhas Para o vídeo Para o vídeo Não ficar muito longo Eu tenho uma geladinha Teste de água Deixei elas lavadinhas E agora eu estou enchendo Para colocar na geladeira Tomar uma lovinha geladinha Porque o calor está grande Eu já estou acostumada De tomar água assim Porque Eu tomava Eu não sei se vocês sabem O que é pote Eu tomava água Num pote Só que O pote era Quando a minha mãe era viva Naquela tinha Aí eu me acostumei De tomar água assim Só em garrafa Aí eu não comprei pote não E eu pensei Sabe De comprar Aqueles pote Pote, jarra Mas eu Não precisa de comprar Não Vou arrumar É Deixar assim mesmo Porque eu já estou acostumada Assim Vou colocar para gelar Tá Daqui a meia hora Eu vou estar agora Bem geladinho Porque essa geladeira minha Ela é muito boa Muito boa Como vocês veem Ela é das antigas Com oço, né Mas ela é muito boa Vou limpar aqui, ó Como vocês veem Tá sujo Aqui eu não Não utilizo Só utilizo assim, tá Para botar o lixo E Para botar a bacia em cima Porque ainda não Não foi desviado Água para cá Para eu poder utilizar A minha Pia Foi colocada E vocês sabem A minha faxina demora Um pouco, né Então Por isso que eu estou Fazendo as coisas rápidas Para o vídeo não ficar muito longo Porque eu sei que tem gente Que não gosta de vídeo longo, né A maioria das pessoas Mas tem gente que gosta Aí por isso que eu estou fazendo Assim, ó Como vocês veem Aqui está ok Olha a diferença, meus amores Muita diferença Muita, muita mesmo Molhou um pouco aqui Das garrafas Para descontar muito o quente Depois seca O sol já está esfriando Como vocês viram O sol já está esfriando Como vocês viram Aí, ó Não está mais só quente Tá? Então Pronto Vou terminar de varrer a casa Como vocês viram Um vídeo também Esse baldinho, né, moço Comprei há pouco tempo Tá? Baldinho para carregar água Porque Não estava dando certo Eu não tinha balde Para carregar água Para dentro de casa Então eu comprei também Faz pouco tempo Sai do meio, Tola Ele fica no meio parado Olhando para a minha cara Esse cachorro Sai, Tola Do meio A gente Quando está arrumando a casa A gente já vê uma diferença Não é, moço, moço Porque eu já estou vendo a diferença Tá bom? Para a moça Que dá vontade de correr Deixar tudo Deixar cachorro Menino, marido Caso, tudo É muita coisa Deixa eu falar para vocês Eu jogo ali fora Porque Como é que isso A gente sempre Barra ali fora Então eu boto tudo para fora, tá? Eu não Apoio não Pronto Aqui está Concluído Mostrar para vocês Como eu não tenho editor Para mostrar o antes e o depois Vou fazer assim Para mostrar para vocês, tá? Tola desarrumou ali Como vocês verem Olha a indiferença Onde ele está ali olhando para a minha cara Ele está parado olhando para a minha cara Tem jeito? Olhem só que diferença Ali, meus amores Eu não vou arrumar Porque ali já está Organizadinho, tá? A bagunça foi mais aqui Então eu não vou Vou me despedir de vocês, tá? Que o vídeo já está acabando Então eu espero que vocês estejam gostados desse vídeo Deixe aquele que eu amo Se inscreva Ative o sininho Não deixe de comentar todos os meus vídeos Por favor Compartilhe Quem poder compartilhar Compartilhe E me ajude aí, tá? A crescer mais e mais Então Espero vocês no próximo vídeo Tchau 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 Tchau